José Aparecida e José Antônio. Os dois homens compartilham o mesmo nome, mas as coincidências não param por aí. Os dois José são microempresários e fazem parte dos 688.647 donos de empresas de pequeno porte no estado. O número de micro e pequenas empresas no estado de Minas Gerais cresceu 6% entre 2008 e 2010, o que torna o estado o segundo maior polo de empresas. E essas empresas são as maiores empregadoras de Minas Gerais. José Antônio abriu há dois meses a loja de produtos de café, mas a empresa existe há três anos e funcionava na capital paulista. Por conta do alto custo da despesa e da concorrência, o microempresário optou por abrir a empresa em sua cidade natal. A gente viu que Guaxupé e região tem um espaço para a gente poder atender. Então eu resolvi não parar com o negócio de São Paulo, mas transferir os meus negócios de São Paulo para o sul de Minas, particularmente para Guaxupé, centralizar tudo aqui e através de internet, telefone, a gente continua atendendo São Paulo. E aqui a gente faz uma venda de varejo para atender o consumidor local. E o resultado da mudança surpreendeu o comerciante, que trouxe para o negócio a experiência de 20 anos no ramo de comercialização de café. Todo o conhecimento que a gente adquiriu nesses 20 anos, em termos de café, conhecimento de café, alguns cursos que a gente fez e também as máquinas de café, que hoje é um sucesso mundial, então isso ajudou a gente a trazer esse know-how e também a montar algum negócio em Guaxupé e atender todo o sul de Minas. Já José Aparecido fez diferente. Ele deixou de lado o antigo emprego para se dedicar integralmente à empresa de consultoria de consórcios, que tem menos de um ano de existência. Mas a experiência no setor também faz a diferença. Pelo conhecimento que a gente tem já há mais de 10 anos e pela região nossa, que é uma região muito boa, foram os principais motivos que me incentivaram a abrir a própria empresa e atuar no mercado. Assim como as duas empresas, os setores de comércio e prestação de serviço é a maioria no estado. Mais de 353 mil empresas são do setor de comércio e 218.498 atuam na prestação de serviço. 80.107 empresas atuam na indústria e 37 mil na área de construção civil. 56% dos postos de trabalho em Minas Gerais são gerados pelas micro e pequenas empresas. Mas o empreendedor sabe que para se manter no mercado é necessário enfrentar desafios. E o primeiro deles é a burocracia. Tudo hoje é burocrático, né? A gente tem que saber lidar com isso para conseguir realizar os nossos projetos. Às vezes você quer fazer uma reforma, inovar o teu negócio, você não consegue, porque é tudo muito caro e muito difícil. O maior desafio hoje, para quem está começando, é você ter a paciência, a persistência, saber que você tem que insistir muito, né? Então, acredito que na maioria das vezes o pessoal acaba abandonando o barco por causa disso. Porque na realidade, quando você abre um negócio, quando você tem o seu próprio empreendimento, a sua própria empresa, o lucro não vem de imediato, né?